Representante do futebol da América do Sul, decola Mengão, decola Flamengo, parte porque o mundo é seu Flamengo, boa sorte Mengão, partiu para trazer o mundo de novo, toca a música, o Mengão decolou! Uma imagem linda, vai passar lá pelo Cristo Redentor daqui a pouco, Rio de Janeiro, o avião do Flamengo decolou, levando um time marcante que já fez história e vamos acompanhar até, além do horizonte, até o avião rubro-negro sumir no céu, nesse mundão, para voltar no dia 23 de dezembro.